Hoje foi um grande honra que a gente foi chamado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para compor essa homenagem ao dia 23 de outubro, que é o dia do aviador da Força Aérea Brasileira. Então a gente foi homenageado aqui pelo deputado Everton e foi uma solidariedade muito bonita e teve a participação além da nossa banda e muitos militares da Força Aérea Brasileira. A gente aqui em Curitiba é responsável por aproximadamente um terço dos movimentos nacionais, em torno de 500 mil tráfegos durante o ano e é responsável pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, um pedaço do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e um pedaço do Espírito Santo também, além das bacias oceânicas.